Aê, DJ TH porra, já vai se acostumando, acho bom se acostumar, já sabe né, o pique que a favela gosta de escutar O Thiago aqui tá tocando, isso é bandelão Hoje rola putaria com as putas na hidromassagem Ah, cê sabe, Zona Norte que é o baile Ah, cê sabe, Zona Norte que é o baile Ah, cê sabe, Zona Norte que é o baile Ah, cê sabe, Zona Norte que é o baile É o cara do Tarean dos grupos, tá? Brota se tem sorte pra arrastar uma patreta Essa é a Zona Norte, paraíso de buceta 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 O fato é o fato e o fato tá confirmado Tô sentindo o faro, vem botar pra todo lado Tô sentindo o faro, vem botar pra todo lado O diabo aqui tá tocando, isso é Mandelão Hoje rola putaria com as putas na hidromassagem Ah, cê sabe, Zona Norte que é o baile Ah, cê sabe, Zona Norte que é o baile Ah, cê sabe, Zona Norte que é o baile Ah, cê sabe, Zona Norte que é o baile Baile lotadão, tá bombando de nefeta Brota se tem sorte pra arrastar uma patreta Essa é a Zona Norte, paraíso de buceta Essa é a Zona Norte, paraíso de buceta O fato é o fato e o fato tá confirmado Tô sentindo o faro, vem botar pra todo lado Tô sentindo o faro, vem botar pra todo lado Tô sentindo o faro, vem botar pra todo lado Tô sentindo o faro, vem botar pra todo lado E aí, cê sabe quem é? É o canal putaria dos fluxo, tá?